Olha gente, a Câmara dos Deputados pode votar um projeto de lei que endurece as regras para os institutos de pesquisa. O presidente da Casa, o deputado federal Arthur Lira, disse que pode pautar a proposta do deputado Ricardo Barros, líder do governo, já nesta semana. Já no Senado Federal, o senador Marcos Duval conseguiu as assinaturas necessárias para a instalação de uma CPI que investigue os institutos. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, precisa ler o requerimento em plenário para que a comissão seja instalada. Serrão, como é que você avalia a situação, tanto na Câmara quanto no Senado? Vamos lá, primeiro ponto que é fundamental. Não dá para ficar falando toda hora de mudança de legislação sem um debate mais amplo. É lógico, todo mundo viu, os institutos de pesquisa saíram queimadíssimos dessa eleição. Todos eles, sobrou para todos eles. Agora, isso não significa que você agora, em função de um oportunismo, vai impor aí regras que não atentem para o mercado. Instituto, melhor, não gosto dessa palavra instituto, empresa de pesquisa, ela pode ser livre para existir. O que não pode é acontecer nas eleições abusos. Por exemplo, sempre bati nessa questão aqui, como é que você, no primeiro turno, projeta pesquisa para o segundo turno? Isso é leviandade, isso é sacanagem, para usar o português bem claro. Então, esse tipo de coisa pode ser impedido. Isso aí é uma regra de civilidade que você pode estabelecer. Agora, quando você vem com o legislativo que agora, só porque alguns ali poderosos foram muito prejudicados pelo Instituto de Pesquisa e agora deputados estão magoadinhos e agora querem fazer as retaliações, ou até alguns malandros lá quererem até tomar dinheiro, quererem fazer uma extorsãozinha contra as empresas de pesquisa, isso aí não me soa bem, não. Então, tudo tem que ser debatido primeiro com seriedade e a próxima legislatura. Essa, sim, com o Congresso diferente, tem moral para fazer mudança. Essa, 57ª, vaza, já encheu o saco. Vocês foram incompetentes e canalhas. Vai para frente. O que você acha, Constantino? O Serrão tem um ponto em relação à maior legitimidade da próxima legislatura. Agora, algo precisa ser feito. Não é uma questão de mercado. É uma questão de polícia e não de política. O que esses, abre aspas, institutos fizeram foi tentar manipular uma eleição. Isso é usurpar a democracia brasileira. De alguma maneira, existe um conluio. A velha imprensa que tem licenças aí, uma delas, uma emissora vai ter que renovar em breve. Elas têm licenças para a TV aberta. Elas fazem um conluio, elas compram essas pesquisas. E isso tudo leva a influenciar o eleitor. Então, isso não é mercado. Não é uma coisa assim, ah, sem credibilidade elas vão afundar por conta própria. Porque o que está se comprando não é a credibilidade. É a lojinha de percentagem. Está se comprando o resultado para tentar manipular a eleição. Isso é criminoso. O que nós vimos é criminoso. Então, alguma coisa tem que ser feita. É só disso que eu sei. E caberia aos bons veículos de comunicação que restaram ignorar totalmente essas, abre aspas, pesquisas. Não comentá-las mais. Fala, Piper Noor. Qualquer tipo de controle, de tentativa de criminalizar os institutos é uma excrescência. É criminoso por parte de quem faz essa tentativa. Até porque o que é crime? Por exemplo, o instituto que acerta o resultado do Lula e erro do Bolsonaro, ele errou totalmente. Aliás, ele acerta o do Lula e o Bolsonaro e assiste o da Tebbit. Outra coisa. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Agora, já que é para falar... É narrativa, né? Então, vamos lá. Agora, vamos falar a verdade. Porque é uma excrescência. E eu sou contra... Você vê diferença de 30 pontos percentuais entre o que foi projetado na véspera e o resultado obtido nas lunas e diz que isso não é criminoso? Então, vamos lá. Não é manipulação. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Marcos Ponte, teve um monte de casos aqui no Paraná. Então, vamos lá. Rio Grande do Sul. Algum instituto apontou algum resultado que não fosse diferente? No Paraná. Algum resultado, algum instituto apontou algo que não fosse a vitória do, enfim, do governador Ratinho em primeiro turno? Eu não estou falando só dois executivos, não. São Paulo, os dois. Não estou falando só dois executivos. Rio de Janeiro, o Paraná já teve um caso de manipulação seríssima para o Senado. Isso. Então, teve um caso supostamente que você acha de manipulação. Eu estou te dando 10 estados onde acertaram. Por exemplo, em Minas Gerais acertaram. No Paraná acertaram o governador. No Rio Grande do Sul acertaram. Erraram muito. Erraram feio. Manipularam. Não dá para pensar. No Paraná acertaram. No Paraná acertaram. Os dois, aliás. Para saber que o Zema ia ser reeleito no primeiro turno, não precisa de pesquisa, cara. Você perguntava para mim. O que foi? Para saber que o Zema ia ser reeleito no primeiro turno, não precisa de pesquisa de meio milhão de reais. É isso, exato. Ou seja, o lugar, a maioria dos locais onde os institutos acertaram, ah, então não precisa perguntar para mim. Agora, onde eu vou do erro, crime, manipulação, haja cara de pau, pelo amor de Deus. A metodologia, a metodologia desses institutos, a metodologia desses institutos tem que ser debatida publicamente. Ficou claro que elas erraram, que elas estão inadequadas. Hoje, o mundo digital demanda um outro tipo, a era digital demanda um outro tipo de pesquisa. Por isso que vai ser interessante hoje, quem puder assista, o Direto ao Ponto com Augusto Nunes vai debater hoje as pesquisas às 21h30 aqui na TV Jovem Pan. O que errou mais foi o Brasbach, tinha o Data Constantino, que deram o Bolsonaro. Cris, por favor. Eu acho que a gente precisa fazer justiça e lembrar que houve institutos que erraram apenas dentro da margem de erro, vou citar dois, Modal Mais e Paraná Pesquisas. Não por acaso, os que mais erraram, esses que a esquerda e militante agora fica passando pano e dizendo, não, mas ela acertou quem ia vencer, ela só errou em 40 pontos percentuais, mas tudo bem, não foi manipulação. Precisa sim ser discutido isso no debate, no Congresso, entre os nossos representantes. Por quê? Porque a imprensa militante e essas empresas manipuladoras continuam se projetando e impondo para o eleitor essas pesquisas falsas. A gente não pode endossar isso. Isso não é democrático, isso é ataque à democracia, ataque à instituição democrática das eleições diretas, ataque ao eleitor. Não dá para passar pano para isso. Então, eu acho saudável, ainda que o momento não pareça o mais adequado, que estejam já, sim, abrindo essa discussão lá no Congresso e comecem já essa CPI. Muito bem. Eu vou pedir um tweet de cada um de vocês para a gente finalizar. Só porque, de novo, o Piperno volta às mesmas fake news. Ele deu a entender agora que eu disse que o Bolsonaro ia ganhar no primeiro turno. Vê os vídeos do nosso programa, eu disse que ia ter segundo turno. Piperno. É verdade. O Constantino um dia falou o seguinte. Eu acredito que vai ter segundo turno. Mas se tiver alguém para ganhar no primeiro, vai ser o presidente Bolsonaro. Serrão, para fechar. O Constantino e o Brasbate. Mais do que pesquisas, o Congresso Nacional Brasileiro deveria investir tempo em elaborar um projeto para a contagem pública dos votos. Ponto. Um tweet, Cris. Quem precisa projeto, isso está escrito na Constituição e no Código Eleitoral. É obrigatório, por lei, que a contagem seja pública. Cabe ao nosso TSE respeitar a lei.